A família da vítima fatal acompanhou desolada a retirada do corpo do local do acidente. A presença da polícia chamou a atenção de motoristas curiosos, que por muito pouco não provocaram um engavetamento na avenida Perimetral Norte. No sentido contrário, para quem vai para a região noroeste, metade da pista da trincheira, em frente ao setor Goiânia 2, onde o veículo foi lançado contra o guarda-reio, foi interditada por quase três horas, o que também quase provocou outros acidentes. Neste momento, o motorista do carro de passeio está repassando informações sobre o que teria acontecido para os agentes da Polícia Técnico-Científica e também da Delegacia de Trânsito. Segundo a versão que ele apresentou, naquele trecho que nós vamos mostrar ali agora, que é essa trincheira que fica em frente à estação de tratamento de esgoto aqui de Goiânia, ele teria sido fechado por uma carreta, perdido o controle da direção, batido no guarda-reio. A pancada foi tão forte que o passageiro que estava com ele foi lançado para fora do veículo. O veículo ainda circulou, olha, por quase 100 metros até parar, aonde a gente está mostrando agora. Segundo a Polícia Técnico-Científica, bate a versão apresentada pelos dois motoristas. Eles não quiseram gravar entrevista, mas quem dirigia a carreta baú confirmou que invadiu a pista lateral na trincheira, porém afirmou que não percebeu a presença do veículo de passeio. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo. A vítima que morreu no acidente foi identificada como Elivelton Pereira, de 42 anos. Segundo familiares, ele e o funcionário viajaram durante toda a madrugada do Tocantins para a Goiânia. Quando chegaram em Teresópolis, Elivelton passou a direção para o funcionário, mas quando chegaram na capital, aconteceu o acidente por volta das 5 horas da manhã.